Fala galera, beleza? Aqui é o Alex Minei, eu sou o dublador do Subaru, dos Cavaleiros do Zodíaco Ômega. Eu tô aqui na DuBrasil porque me convidaram para ser um convidado, nada, nada, nada especial, do próximo episódio de Quero Ser Dublador. Então você que tá aí, fica ligado na página da DuBrasil e também do Quero Ser Dublador pra ficar por dentro das novidades. Falou!